Hora do Sesc na estrada. Hoje o passeio é pelo Parque Arqueológico em Rio Claro. Nosso destino hoje é Rio Claro, no sul fluminense. Você vai conhecer um parque arqueológico formado pelas ruínas de uma cidade que foi coberta pela água. É o Sesc RJ na estrada. Aqui existia uma cidade. São João Marcos foi muito próspera e se desenvolveu graças ao ciclo do café. Chegou a ter 18 mil habitantes. Mas em 1940, a cidade foi inundada pelas águas por conta da ampliação da represa de Ribeirão das Lages. Casas, igrejas, escolas, todas ficaram cobertas pela água. É assim que você vai ver. Alguns bairros não ficaram completamente submersos. E aí nesses trechos dá para ver o que restou das construções da época. Hoje isso tudo é um parque. E quem nos guia por aqui hoje é o Wagner. Na época da estação das águas, o verão muito chuvoso, daí essa localidade aqui fica toda inundada pelas águas do reservatório de Ribeirão das Lages. Foi feito o processo de anastilose, uma reconstrução parcial da sua estrutura, tanto da casa do Capitão Mó como da Igreja Matriz de São João Marcos. O Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos, Cris, é um espaço educativo e cultural da Light. E ele tem essa missão de resgatar e preservar a história da antiga cidade de São João Marcos, que passou por esse processo de tombamento e destombamento logo no ano seguinte e foi completamente destruída para atender a demanda de energia do Rio de Janeiro. Os visitantes têm aqui a oportunidade de uma experiência multissensorial. O parque fica numa região que está dentro da Mata Atlântica, uma região preservada. E além de todo o circuito que traz esse resgate cultural da antiga cidade, o visitante tem o centro de memória, onde tem a maquete que reflete como era a cidade na época, tem uma exposição, tem documentário. O visitante pode contemplar essa paisagem incrível e passar o dia com a família, aproveitar um pouco do ar puro da região. Então, é essa experiência multissensorial que a gente pretende sempre para os visitantes que aqui passarem um dia conosco. O SESC-RJ se dedica ao turismo social. Fica de olho no site e nas redes sociais da instituição para saber mais sobre viagens e passeios. E todo sábado vai ser assim, um roteiro fora do comum para você desvendar com a gente. É o SESC-RJ na estrada.